Descobri que eu partilho a minha mulher Nem vale a pena negar E hoje eu vi o que eu nem queria ver Mas foi melhor assim Pois parece que contigo ela é outra mulher Não sei se é tua idade ou das aquilo que ela quer As coisas que ela faz já nem tem medo de esconder Mas eu descobri E hoje eu tô aqui Agora olha como eu tô Amanhã podes ser tu Até que tudo isso chegou Mas amanhã podes ser tu A minha honra se quebrou Mas amanhã podes ser tu Não te desejo mal Mas amanhã podes ser tu Ela já não é a mesma Isso já vem há algum tempo Tudo que ela me mostrava Algo de errado se passava Agora entenda Agora entenda por que eu amo essa mulher Agora entenda por que eu amo essa mulher A minha honra se quebrou Mas amanhã podes ser tu Não te desejo Mas amanhã podes ser tu Amanhã podes ser tu Amanhã podes ser tu Mas 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 amanhã podes ser tu